Mas vamos lá. Thaís de Campos aqui, ó. Thaís de Campos é atriz formada pela Escola de Atores Wolff e Maia. Pois é, como é que você é formada pela Escola? Iniciou carreira artística nos palcos brasileiros. Tem 10 anos a escola. Gente, eu tenho uma raiva desse aqui. Mas ela tem, porra, quantos anos de carreira, Tatá? Olha, eu tenho 40 anos de profissão como atriz e 30 anos como professora. 30 anos que eu dou aula. Então, se eu dou aula 30 anos, a escola não tem nem 20? Como é que eu sou formada por... Mas é errado. Você tá na Wikipedia lá. Tá errado isso? Gente, tá tudo errado. A minha data de nascimento tá errada. Diz que eu nasci em Minas, eu nasci em Brasília. Diz que eu nasci em novembro, eu nasci em outubro. Ih, é verdade. Diz que eu sou dois anos mais velha do que eu sou. Não tenho o menor problema de dizer a minha idade. Mas tudo errado. E olha que eu já pedi pra Deus e o mundo fundo mudar isso. Gente, alguém que pode me ajudar a mudar isso aqui? Eu já pedi pra todo mundo. Eu já mandei documentos. Eu já escaneei documentos. Já pedi pra gente que falou que tinha... Não, mas eu acho que a Wikipedia dá pra você entrar, sabia? Mas já fiz isso. Já fiz. Já pedi pra gente que falou que tinha entrada lá dentro. Nunca consegui consertar essa coisa. Eu acho que isso aqui é coisa do seu tio. Ele botou isso aqui pra fazer propaganda da... Da escola. Claro, meu irmão. Foi a primeira atriz formada na escola Wolf Maia. O Wolf Maia, a escola dele tem quantos anos? 20 anos? É, uns 15, 20 anos. Tu tá 40 anos aqui. Em 20. Aqui botaram. Taís de Campos é atriz formada pela escola de atores Wolf Maia. O Wolf Maia, que é tio dela, botou isso aqui no Aquiquipe. Não, eu vou... No Aquiquipe. No Aquiquipe. O que eu sei? No Aquiquipe. No Aquiquipe. Eu sou professora da escola, eu sou professora, eu faço parte do corpo docente da escola. Pois é. O Wolf Maia é teu tio? É, é tio de sangue mesmo? De sangue. Irmão da minha mãe. Ele é filho de quem? Da mãe dele. Irmão da minha mãe? Filho da mãe dele, que era minha avó, que não está mais aqui. Peraí, peraí. Então vamos entender. O Wolf é teu tio. Tio. Tio de primeiro grau. Primeiro grau. Então ele é filho... Da minha avó. Ele é irmão da mãe dela. Irmão da minha mãe. Da Dalma. O Wolf Maia é irmão da tua mãe. Isso, da Dalma. Aí, dele é teu tio. Ih, porra, claro. Porra, porra, caralho. Parabéns, Sérgio. Eu fiz isso porque eu dei uma de português, porra. De português, porra. Não faz isso. Não faz isso. Eu vou ficar chateada. O pessoal lá de Lisboa está todo ligado aqui. Muita gente de Portugal. Mas foi para te homenagear, porra. Mas foi para te homenagear, porra. Sérgio quer perder essa? Eu adoro Portugal. A gente pode brincar com um tipo de raciocínio, com essa lógica, mas português o que não tem é burro, entendeu? Não tem nada de burro. Não tem nada de burro. E você acha que eu trouxe ele em português e é burro? Você é louca? Eu só adoro português.